Meu nome é Fabiano, sou estudante de arquitetura e urbanismo e venho aqui dar o meu testemunho do conhecimento que eu adquiri ao ler o e-book da arquiteta Amanda Marques. Diante de tantas disciplinas e conteúdos que são ministrados na universidade, a gente acaba deixando de aprender muitas coisas que muitas vezes é a vocação da gente. Um desses conteúdos seria a elaboração de projetos de móveis, de ambientes. Então, esse e-book, ele trouxe um conhecimento que eu desconhecia, como projetar móveis, como projetar ambientes adequadamente, usando padrões de ergonomia, como conversar com o cliente, ver o seu ponto de vista para melhor projetar aquilo que ele deseja, projetos de moradia, projetos de moradia setoriadas, projetos comerciais, como de lojas, escritórios, consultórios. Enfim, esse e-book, ele trouxe para mim conhecimentos muito importantes e hoje eu valorizo bastante.